O sol quente das minhas, a noite de lua, a vida do que se quis, há tanto dia, mas a gente não faz a música amar, e tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, mas tudo é diferente do que você sofre, se você sentir a sorrida, há algum lugar em você onde está a alegria de viver, preste atenção no que essa voce em seu coração, Você não vai se perder Se você sentir a salivão Mais tu e não A amizade tem o que E seja onde estiver Você não vai se perder Se você sentir a salivão Mais tu e não A amizade tem o que E seja onde estiver Se você sentir a salivão Mais tu e não A amizade tem o que 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 Obrigado.